Olá, tudo bom? Olha, eu sou o Fábio Peireira, eu sou da Desbloque Rio. Eu quero falar com você sobre o Mercedes, ok? O Mercedes, para toda linha Mercedes, né? Câmera de ré, para toda linha Mercedes. Tá? É a A, né? A A, A200, A250, A B, A C Cresce, né? Toda linha. Tá bom? A200, B200, C180, C200, C250, toda linha Mercedes, 350, tá? Então é isso, ó. Câmera de ré, mais câmera frontal, para toda linha Mercedes. O legal é que a nossa câmera, ela é plug-in-play, tá vendo? Ela não corta fio. Existe aquele mito, né? Você vai na concessionária, o cara vai te oferecer uma câmera de ré, né? E vai falar, olha, essa câmera de ré, só aqui a gente põe. Se você fizer fora, vai cortar fio, vai perder a garantia do carro, né? Esquece isso. Esquece, 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 não tem nada a ver. Nós usamos esse equipamento aqui, ó. Plug-in-play, junto com essa interface, que é uma interface muito bacana, de uma marca muito bacana. Os caras são feras aqui, ó. Agora aqui, ó, os caras são feras. O legal dessa câmera de ré é que você vira o volante, as linhas, guias, elas te ajudam a estacionar. Entendeu? É bem original. Você vira o volantezinho assim, a linhazinha, ela te ajuda a estacionar. É um barato. E automaticamente, quando você vai à frente, né? Você põe no drive, a câmera, ela abre durante 15 segundos, ou 15, 20 quilômetros. 20 quilômetros por hora, a câmera desliga e vem o painel do carro original, né? A interface do carro original. Ou, se você pôr para frente, ela fica 15 segundos funcionando. Depois de 15 segundos, ela sai automaticamente e o carro volta ao original. Então, é isso. Pus na ré, você vê a ré no painel do carro. Aqui, ó. Saiu da ré, foi para frente, automaticamente você vê a frente do carro. Legal? E se você quiser forçar, você pode apertar o botãozinho, né? Que eu vou te explicar quando ele está lá no seu carro. Você vai apertar um botãozinho e você vai ter a câmera frontal. Ah, eu quero ver a câmera com o carro andando. Você vai ver a câmera com o carro em movimento. É bem legal. Tá ok aqui, ó. Todas as tomadas aqui são plug and play, ó. Esse aqui ele pega na telinha do carro. Não quer dizer, não corta nada. É tudo muito profissional. Aqui tem os aves, né? Aqui nós temos as tomadas aves. É muito legal. Tá bom? Então é isso. Tá? Você esquece esse negócio de, ah, porque eu não quero ir na concessionária, não pode fazer fora, porque se cortar fio e tal, tal. Desbloque Rio. Ficamos aqui na Avenida das Américas, 7.899, tá bom? É a loja 101. É mundo novo. Junto ao Colégio Carolina Patrício, tá? Nós ficamos aqui, para você ter uma ideia, nós estamos próximo aqui ao Shopping Rio Design. Ficou fácil, né? Próximo ao Rio Design. Põe no GPSzinho lá, no Waze, que você vai cair aqui, ó. Vai parar aqui dentro da nossa loja. Certinho, tá? Dá uma olhada no Facebook, no Instagram. Tem muita coisa bacana, tem muita novidade. Começa a seguir a gente aí. Dá um okzinho no vídeo, tá bom? Porque tem muita novidade no seu carro, Mercedes. Muita novidade. Muita coisa chegando aí. O carro sai e a gente já tem novidade no seu carro. Tá bom? Dá uma olhadinha. Seja um parceiro e a Deus guarda em mim. Tá ok? Olha, um abraço. Fique com Deus tudo de bom para você. E até o próximo vídeo. Tá ok? Tchau, tchau.